E aí pessoal, beleza? Aquele da Zenas aqui com mais um vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem o like, deixem os comentários, sugestões de temas, sugestões de vídeos, sugestões de batalhas para eu reagir aqui junto com vocês. Então bora lá reagir ao round absurdo do Magrão vs 90 na BDA 7 anos. Bora lá, deixa o like hein rapaziada, só bora, só bora. Não, 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 não. Ahaha Daura, 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 bravo, bravo. Boa. Ele achou, já não pega, pega, você se ferrou porque tá com você. E aí mamando você não portou. Então agora, só pra mostrar pra você que você é fiote do Zeta, acaba a conversa. A rima boa que eu tenho tá na minha mente onde você não acessa. Nossa. Fatalist tá? Fatalist no Magrão. Só bora, só bora. Fatalist no Magrão. Você sabe que esse cara é um fudido. Pocheline foi horrível, falou o nome de um conhecido. Já que é pra falar de quem você vai ficar no bolso, pode crer. Você sempre vai ser uma cópia do JB. Melhor que sendo a cópia de você. Respeita o neguinho e tudo o que ele vai fazer. Primeiro, você mostrou o quanto que é vacilão. Uma rima do César, duas rimas do Magrão. Bravo, 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 bravo. Nossa, o Magrão inspirado, o Malveta também inspirado. Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like rumo aos 100 mil inscritos aqui no canal Queidazinas. Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho. Deixa nos comentários sugestões de batalhas, sugestões de batalhas para eu reagir e fazer react aqui no canal Queidazinas. Tamo junto, é nóis. Falou. Tchau. Tchau.